Música Localizado no centro de Cambará do Sul, o restaurante A Taberna é um ambiente único na região, oferecendo o melhor da gastronomia contemporânea. Em uma atmosfera acolhedora, você pode viver momentos únicos e saborear sofisticados pratos como camarão, truta ou salmão na moranga. Deliciosas panquecas doces e salgadas e muito mais. Disponibilizamos também de uma excelente carta de vinhos e uma grande variedade de cervejas artesanais, nacionais e importadas. Música Venha saborear o melhor da vida em Cambará do Sul. Venha para o restaurante A Taberna. Esperamos você! Música 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 Música